O governo de Cuba informou que está saindo do programa Mais Médicos no Brasil por causa de declarações que o governo cubano chamou de ameaçadoras ou depreciativas do presidente eleito Jair Bolsonaro. A decisão de ruptura foi publicada pelo jornal estatal Grama, o Rafa até já separou aí a matéria do jornal na linha 9 para a gente. Já na versão em português e em entrevistas recentes, Bolsonaro sugeriu que reavaliaria a relação com Cuba depois de tomar posse. É importante lembrar que atualmente 11 mil médicos cubanos trabalham no Brasil. O governo cubano está dizendo o seguinte, portanto, perante essa triste realidade, o Ministério da Saúde Pública de Cuba tomou a decisão de não continuar participando do programa Mais Médicos e assim foi comunicado ao diretor da Organização Pan-Americana de Saúde e aos líderes políticos brasileiros que fundaram e defenderam essa iniciativa. Então, o que temos agora é uma decisão do governo cubano a partir de declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente aguarda um posicionamento do atual governo, que continua com o programa, e do futuro governo. Eu acho que o Guedinho já conseguiu a resposta do atual governo? Sim, está no Twitter do Jair Bolsonaro, divulgado há 57 segundos. Vamos lá. Ah, vamos ver então. Pela 10. 10. 10. Condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos, a aplicação de testes de capacidade salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura e a liberdade para trazerem suas famílias e infelizmente Cuba não aceitou. Ah, então deixa eu, porque o meu neurônio hoje está lento. Então, o que ele diz é que ele conversou com o governo cubano e dizia assim, olha, para ter mais médicos tem que aplicar testes de capacidade, imagina. Aplicação de testes de capacidade, que o Bolsonaro colocava em dúvida se as faculdades de medicina de Cuba realmente preparavam os médicos. Adequadamente, ele queria que fosse feito um teste para esses profissionais agirem aqui no Brasil. Salário integral aos profissionais cubanos, porque a maior parte, você pagava para o governo cubano e o governo cubano ficava com parte e repassava parte do salário para os médicos e também liberdade para trazer suas famílias, que também não haveria essa possibilidade deles trazerem essas famílias.